Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem Olha gente, eu estou aqui que o rapaz me chamou para vender essa égua aqui Aí essa égua aqui, ela corre vaquejada né? Ela está começando agora, está alinhando os bois de direita Está com dois anos e oito meses, até amanhã Ela vai fazer amanhã dois anos e oito meses de idade Ela é pura, quarta e milha, quarta e milha pura mesmo Tem documento? No documento, documento na mão Ela já transfere já, tudo certinho Já transfere tudo né? É Essa está boa demais Aí ela corre de, como é que é? Linha nos bois de direita De direita né? Há uns três meses que ela começou de direita Linha nos bois Mas tem procedência de que já ser boa? Rapaz, até agora não deu o que fazer não A procedência está boa né? É Vamos puxar ela para fora para nós ver o Novinha Bem tratada Novinha né? Bem tratada aqui ó Em uma baia Mocinha Roda mais ela aí E aí E aí E aí E aí O nome dela está no documento né? Tá O nome dela no documento Espera aí Que foi bom o cara botar a cela isso Luan Para o pessoal ver que ela é cor de cela né? Vamos botar daqui a pouco Tá Mocinha 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 demais né? E aí E aí Ela fica uma animação bonita né? Forte velho Ela com dois anos e oito meses Ela fazia a minha mãe não Forte e oito Tudo se formando Vai lá Dê o nome dela aí O nome dela é Mari Lena Mon Mari Lena Mon Senão Senão nós não fala português direito É Nós não faz Nós não fala nem o de nós direito Mas no inglês né? Mas é em inglês né? Mas dá para vocês entenderem aí né? Isso aí Vamos botar a cela nela para dar uma rodadinha nela para a gente ver? Tá Eu vou mostrar o animal completo É Agora é bonito Pensa que Deus Olha ele vai dar uma demonstração aqui Da égua Mansa de cela primeira Esse menino é vaqueiro profissional isso aí Corre vaquejada mesmo E ele tá assim fora aí Só tem que Que esse Eu vou contar para a hora dela É que é assim nada Os carregam Não, não, a égua é intacta mesmo. Eles se não venderam, vai dar ela para comprar rosa. No final do ano. Puro, puro, puro mesmo. E já cresce, não cresce? Cresce muito ainda. Cresce muito, né? É uma porra mesmo. Meu primo que muda nela. Teu primo, né? Dois anos e oito meses. Ele já fez nem muda ainda não. Não fez muda ainda não? Não, não fez não. Isso quebra também. O caba vem mudar aqui, então. Não precisa escolher a linha. O caba pode vir, né? Passar os bois lá, né? Pois, só rinhar. Estante antes e puxar as cilhadas. Vai lá na porteira. E vem na água num galope dar para cá. Para não afinalizar a planta aqui dela. Aí depois desse aqui nós vamos mostrar uma ordenhadeira de leite. Para o rapaz vai vender também. Eita, é muito bonito. Olha, Luan, qual é o preço da égua? Rapaz, o dono dela está pedindo trinta mil. Trinta mil. É. Mas o caba chegando para junto o caba tem o preço de vender, né? Negocia, né? Rouba o tal zap, né? É. O caba se interessando o caba vem para perto que tem um. Pronto. E se o cara vem testar ela ali nos bois, né? É. Pode vir aqui montar, enxergar nos bois ali, dar uma passada. Não tem. Só que é molinho de arreio. Só que eu estou treinando. Só com as botas mesmo. É. E mais uma calça emprestada, né? Pegar aqui só para dormir, né? Eu estou entregando ali as botas, não é tua não, não é bem? Não, aqui eu estou... Teu pé está grande demais, hein? Eu estou vindo de chote dali, né? É, foi valeu. Muitinho perdido, né? Ô, Luan, tu lembra o nome da época? É a Mari Lenamon. É. Eu ia dizer Mari da Lenamon. Ela é filha do cavalo de Aloysio. De Aloysio da Chiclau? Oxê, é puro mesmo. É o cavalo lá. Só que é cavalo de primeira linha. É filho dele lá. Tu lembra do nome do parque de Vaquerra de Aloysio? É o parque Maria da Paz. Maria da Paz. É. Isso aí. Em solidariedade na Paraíba, viu gente? Pronto, aí o rapaz aqui tem um telefone decorado, Luan. Ele vai botar o telefone. Qual é o número? 93 95 16 56. Falar com a linha, né? Com a linha. É. Isso aí. Depois eu vou colocar o vídeo e a rodinhadeira nós vamos mostrar agora, né? Vamos lá e aloveio, está lá e aloveio. Pronto, está na cidade. E para ver esses vídeos, se inscreve no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. E para ver um vaqueiro de picha que diz que não corre no mato com medo das rutilhas. É. Rutilha ou catingueira? É um vaqueiro de picha e muito ruim. É um vaqueiro de picha de vaquejada. É. Não gostou muito de rar cacetada, não. Não, não gosto, não. Minha reta todinha, se acaba todinha. E eu também não sou muito bom no mato, não. Aí sabe, não é o que é bom. É porque tem que gostar para fazer bem feito. Pois valeu e vamos mostrar a rodinhadeira agora. É certo. Olha gente, aqui também o rapaz está vendendo uma ordenhadeira de tirar leite de vaca. Essa aqui é móvel, leva para o curral. Ele tinha botado uma vez em um vídeo, tinha vendido. Só que deu um probleminha nela, uma besteirinha. Aí na hora que o cara foi testar, não tirou o leite. Mas aí ele já consertou. Era um problema no vaque, sabe? Aí deu tudo certo. Aí o problema no vaque, gente, é porque não dava pressão no vaque, para puxar o leite da vaca. É um probleminha simples mesmo, que essa bicha semi nova, praticamente não foi nem usada. É porque o rapaz que tira leite da vaca, a energia vem de cabo longe, não tem poste. Aí não tem força para puxar a potência do motor. Aí você pega aqui, tem um carrinho de mão. Você pega aqui, leva para o curral, chega lá, você bota. Ele tem capacidade para tirar leite de duas vagas de uma vez. Só a pessoa comprar mais uma chupeta que bota no peito da vaca. Aqui não sei bem dizer o nome. Aqui bota, aí desce daqui, ó. Comprar mais. Tá vendo aqui, ó. E bota. Dá para tirar leite de duas vacas de uma vez, no meio do curral mesmo. Aí... Tem mais. Tem mais, bicha. Tem mais. Ah, sim. Tá, 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 né? Tá, tá. Aqui, ó, direitinho, é semi nova. Bicha, tá aqui, ó. Isso. Aí eu vou botar o zap do menino. Já tem, mas eu vou botar outro. Que também está vendendo uma erva de raça também. Quarto de milha pura, de vaquejada, nova. Uma pura, não tem nem muda ainda. Viu? Aí... Se você se interessar, vocês vêm testar ela para ver. Ele já consertou a pressão do ar dela. E deu tudo certo. Viu? Aí eu vou deixar o zap. E o certo mesmo é que eu vou vir testar. Que nem o rapazê. Aí, né? Como tu comprou ela e guardou. Não... Aí não testou. Se confiou porque era zero. Né? Era nova. Aí não testou. Mas agora já testou, não foi? Isso aí. Pronto. Então eu vou botar o zap. Aí fica a discussão de vocês, viu? E o valor, ele está pedindo 5.200 nela, viu? Agora é nova mesmo ela. Não é nova porque não está encaixada. Mas é semi nova. Aí vocês vêem a ilha do curral, bota uma extensão maior. Não fica sofrendo tirando leite de muita vaga. Aí adinhando, olha. Esse bolo daqui cabe trazendo aqui 45 litros de leite. Aí enchendo. Aí gente, ela tira 20 litros de leite em 7 minutos. Viu? No caso for duas vagas, tira rápido demais, viu? Muito boa mesmo. E para ver esses vídeos, se inscreva no canal Tinho Universo. Deixe o like e compartilhe. A rodinha é bem teres aqui. Olha, vem uns cantos aqui. Aqui, olha. Aqui é o canto da pressão. Aqui é o canto da pressão. Se inscrevam no canal Tinho Universo, deixem o like e compartilhem.